Bota aqui, bota, bota, bota aqui, bota, bota tudo aqui, bota, bota agora, 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 bota A vontade só safada Bota aqui, bota, bota, bota aqui Bota, bota tudo aqui, bota, bota tudo Vale de jaca, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui, bota, bota Hoje vai rolar, sacanagem Cê dá vontade só safada Hoje vai rolar, sacanagem Cê dá vontade só safada Hoje vai rolar, sacanagem Cê dá vontade só safada Hoje vai rolar, sacanagem Cê dá vontade só safada Bota aqui, bota, bota, bota aqui, bota Bota tudo aqui, bota, bota tudo Fale de jaca 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 Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota Hoje vai rolar Sacanagem Cê tá fonte de sua safada Hoje vai rolar Sacanagem Cê tá fonte de sua safada Hoje vai rolar Sacanagem Cê tá fonte de sua safada Hoje vai rolar Sacanagem Cê tá fonte de sua safada Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo